Salve família, chegamos no episódio final dessa série. Com ele, temos a grande final da Champions League. Juvens contra Manchester City, é hoje. A gente vai descobrir se o Van Rodin vai conseguir o título pelo City. Lembrando que a gente já foi campeão pelo Atlético de Madrid uma vez na Champions League. O artilheiro da Champions, no momento, é o Larsson. Ele já está eliminado, obviamente, o Mônago já foi embora. E o Van Rodin está em segundo. A gente pode virar artilheiro isolado sem a gente marcar dois gols na fina. Vou fazer de tudo para isso acontecer. Bom, como é o episódio final, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal. Depois da partida final, a gente vai dar uma geral aqui na carreira do Rudin. Vê quantos títulos, vitórias e tudo mais, beleza? Por que a gente está acabando a série? Antes que vocês perguntem. Mano, eu acho que a gente jogou bastante já. E o FIFA se tornou muito enjoativo. Modo carreira de jogador no FIFA 22. Eles atualizaram diversas vezes. Mudou muito a jogabilidade. Tem muito bug. E tudo isso foi me enjoando cada vez mais. Então, eu acho que chegou o momento de a gente dizer adeus aí para o modo carreira de jogador. Mas, o Yoshi FC, o modo carreira de treinador, está demais, tá? Então, fica ligado que ele vai ser a série principal nesse momento. Está saindo essa. O Yoshi FC assume o posto de protagonista. Outra coisa. Teremos outras séries durante o ano de modo carreira de jogador. Talvez rumo ao estrelato. Enfim, vai ter coisas novas aí. Fiquem tranquilos, tá? Mas, chegou a hora de Van Roudinho dar adeus. O time da Juventus tem Werner, McKennie, Sanches, Camavinga, Locatelli, Fadioli, Emerson, Schuh, Delic, Pelegrini e o Cersney. O time do City está bem. Está ali, como vocês conhecem. Porém, Van Roudinho está cansado, como sempre. O cara que mais cansou nessa série. Essa série tem 80 e poucos episódios. 80 delas... O Van Roudinho passou cansado. Porque, simplesmente, a EA não arruma, não bota uma opção assim, tipo, pedir para não jogar. Só isso. Ou, então, arrumava um jeito para não fazer o jogador cansar tanto. Porque ele cansa muito, mais que os outros. É fora do comum. Enfim, bora para a grande final de Juventus e City. Começa a partida. Juventus sai com a bola. Vamos lá, final da Champions. Será que o City vai conseguir fazer um bom jogo? Será que a Juventus vai ser melhor? Vamos descobrir isso agora. Já vem a Juventus com o Sanches, tocando para o Werner. Olha a Juve chegando. Tabelando. Camavinga. Tentou de fora da área. Cortou a zaga. Juventus começa a melhor no jogo. Emerson bota na frente. Fechou dois nele. Consegue girar fácil. Olha o Foden olhando, mano. A Juventus vem tabelando. Olha a batida para fora. Eu vi essa bola entrar, mano. O que é isso? Tentaram um lançamento. Van Rudin consegue ganhar. Já bota na frente. Bateu. Dividiu para o goleiro. A bola está viva. Tira a zaga. Não tinha muito espaço ali, velho. Recuperou a bola para o Policite. Enfiou para o Van Rudin. Forte, forte, forte. Outro lançamento. Saiu bem o goleiro de novo. Chérez está bem na partida, mano. Três vezes acionado aqui. Três vezes muito bem. Muito seguro. Vamos lá, Van Rudin. Muita marcação. Segura o primeiro aqui no corpo. Toca de lado. Vem o City. Foden. Van Rudin. Ia tentar o chute. Foi desarmado. De novo vem o City. Van Rudin. Tocou na ponta. Bola para o Policite. Ele domina. Toca atrás. Mount. Bateu na zaga. Escanteio para o City. City vai melhorando. Cruzamento direto. Tirou ali o zagueirão. Bola volta para o Van Rudin. Tentou escapar. Não deu. Bora City. 39 minutos. Vai tocando a bola. Juventus se fecha. Juventus começou melhor a partida. Agora vai se defendendo. Van Rudin. Tenta aqui a jogada individual. Gira o corpo. Vai tentar o chute. Pegou na zaga. Olha o Van Rudin. Ele descola o lançamento lá no Policite. Que bola. Que bola. Vai o Policite. Domina. Tocou. A bola chega no Van Rudin. Ele joga atrás. A batida do Foden. Do Catele. Consegue desviar. Tirar a bola dali. Intervalo de jogo. Por enquanto 0x0. A Juve começou bem. Depois o City melhorou no jogo. Dominou aí. Nesse final de primeiro tempo. Mas não conseguimos marcar, né? Esse time está com dificuldade para marcar gol, velho. Tem vencido os jogos de 1x0. Quando não empata. Quando não perde também, né? Lançamento para o Van Rudin. Ele consegue o domínio. Foi complicado, mas ele dominou. Se manda. Vai tentar o chute cruzado. Bateu forte. Pô. Gol, Chersney. Grande chegada do City. Escanteio. Cruzamento. Vai o Van Rudin. Não. Tira a zaga. City está com a bola ainda. Cuidado, Solseck. Cuidado, Solseck. Van Rudin. Escapa aqui. Vai fechando a marcação. Ele segura. Já toca. Toca bem no Pulisic. Bolão para o Pulisic. Pulisic se empolgou e perdeu a bola. Olha a Juventus. Que perigo. Girou. Tem a chance ainda. A bola está com eles. Vai bater. Jogadaça. Ederson. Voltou para o Ansu Fati. Pressão da Juve. O City ficou olhando. Tirou o porro. Vamos, vamos, vamos. Caramba, só dá a Juve. Werner. Toca a bola. Emerson. Ajeitou. Camavinga. Golaço. Golaço deles. Camavinga acerta um chutaço de marca. Pressionando. Ficaram pressionando. Olha o passo. Olha a batida seca do Camavinga. 1x0. A gente vai ter que correr contra o tempo, hein, mano? A gente vai ter que correr contra o tempo. Esse time do City aqui está complicado, mano. Está jogando mal já faz um tempo. As últimas partidas foram perrengues. Vem comigo, Pulisic. Vem comigo. Pai, meu Deus, mano. Se a gente pega o jogo contra o Arsenal, a gente passou o sufoco. A gente pega os dois últimos jogos da Premier, a gente passou o sufoco. E estamos passando o sufoco agora de novo, né? Porque a gente está perdendo. Final da Champions. Só isso. Vai o Foden. Ai, cuidado. Vai sair com a bola, mano. Fez o cruzamento. Tira a Delete. A bola volta. O Van Roudinho, ele gira. Está acabando a partida. Mais um passo errado. Van Roudinho. Tocou bem. Tem que marcar. Mateu. Gol do City. Pulisic. Brilha e empata a partida no final. O time comemora muito. Parecia que não ia dar mais tempo. Mas uma boa jogada ali, ó. Van Roudinho. Tocou bem. Foden. Faz um lindo cruzamento. E o Pulisic aparece de surpresa para marcar. Um a um, tudo igual na grande final. Eles marcaram o 78. Dez minutos depois, o City empata a partida. Temos um jogo ainda. E vai acabar, hein? O Pulisic toca no Van Roudinho. Vai o Van Roudinho carregando. Tentando jogar individual. Perdeu. Perdeu. Inacreditável. A bola sobrou para o nosso jogador. Ele perdeu. Vamos para a prorrogação. Esse time do City não sabe ganhar uns 90 minutos. Ele não gosta. Ele prefere passar a sufoco até o final de todos os campeonatos. Todas as decisões. Vamos lá. Começou. Prorrogação. Boa recuperada, Van Roudinho. Já driblou aqui o Camavinga. A bola fica com ele de novo. Aí o toque é errado, né? Uns passos que eu vou te contar. Ansu Fati faz o cruzamento para fora. Vai o Van Roudinho. Toca no Foden. Boa bola. Abriu no Pulisic o autor do gol. Foden. Tentou um passe e não deu. Van Roudinho. Boa bola no Pulisic. Foi desarmado. Valeu a insistência do Pulisic. Van Roudinho. Toca atrás. Estava bem marcado. Gira ali o Mount. Solsec. Foden. Tamo com a bola ainda. Leva para a ponta. Agora faltou energia. Faltou tudo. Ele parou ali. Parecia um caminhão, mano. De tão lerdo. Final de primeiro tempo da prorrogação. Vamos para o segundo tempo. Velho, será que a gente vai para os pênaltis? Igualzinho no jogo contra o Arsenal. Não é possível, mano. Vamos lá. Já está rolando. Saiu errado o time da Juve. Tocaram para o Van Roudinho. Ele domina. Solta a bomba para fora. Como que não entrou? Acertou um lindo chute de esquerda. Olha isso. Mano, não é possível. Acaba o jogo e vamos para os pênaltis. Vamos sofrer de novo. Hein? Ai, mano. Eu não tenho coração para isso, não. Bora lá. Ansu Fati contra Ederson. Bati o Ansu Fati. Bateu bem, né? Bati. Agora é o Van Roudinho. Vai o Van Roudinho. Bateu bem também. Tira do goleiro e marca. Werner contra Ederson. Bateu. Ederson. Solsec. Tem que marcar. Vai o Solsec. Bateu. Bateu bem para fora. Bateu bem mal. Bateu bem mal. McKinney. Ederson. Foden. Vamos, Foden. Vai na categoria. Boa, Foden. Estamos na frente. Lá vai o jogador da Juve. Ederson está catando tudo, não deu. Mount. Ele é bom demais. Ele bate mal demais. Está tudo igual. Camavingo, autor do gol. Ele e Ederson. Bateu bem. Mano, se a gente perder, adeus, tá? Se a gente perder, a gente não vai conquistar o título. Vai ficar com a Juventus. Lá vem Pulisic. Te perdeu. A Juve é campeã da Champions. Pulisic, o cara que salvou o time. Camisa 10. Perde o pênalti. Camisa 10. E herói da partida nunca deve cobrar pênalti. Nunca. É a regra sagrada. Ele não bateu mal, não, cara. O goleiro que foi muito bem. A Juve é campeã da Champions. E o City continua amargando aí. Zero título de Champions, né? Continua ficando só no cheirinho. Essa é a verdade. Bom, não era a final que eu esperava. Mas aconteceu. Infelizmente, não ganhamos a Champions nas pedidas da série. O City não foi campeão. E agora que acabou todos os campeonatos, a gente vai dar uma olhada aqui geral na carreira do senhor Rudinho. Primeiro que saiu aqui o melhor jogador da Champions League. Ele conquistou o título, mano. Como é que aquela bola não entrou, né? Que ele chutasse de esquerda, velho. É absurdo, né? Então ele conquista aí o melhor jogador da Champions League e da Premier League, que eu mostrei no episódio passado. Seria o melhor do mundo? Muito provavelmente. Resumo da carreira dele geral. Jogou em seis clubes. Teve um título de liga, seis Copas Nacionais e um título de Copa Continental, que foi uma Champions League pelo Atlético de Madrid. O salário atual dele é 275 mil. O valor dele é 65 milhões e 500 mil. Está errado porque a gente está com o overall 84, mas fica mudando a posição direto do jogador. Quando bota o atacante, depois volta para ser segundo atacante. Mas como atacante, o valor de mercado dele é mais de 100 milhões. Ele teve sete seleção da semana, quatro o melhor jogador do mês. Só que isso está errado também, que depois a gente vai ver ali que teve mais premiação desse tipo. E no total da carreira dele teve 289 jogos, 169 vitórias, 64 empates, 56 derrotas, 208 gols marcados, 73 assistências, um amarelo e nunca foi expulso. Então, 208 gols em 289 jogos na carreira de Ivan Rudinho. Agora anotem, se a gente vem aqui na primeira temporada do Villain Segundo, ele marcou 24 gols. E aqui ele teve várias vezes ali prêmio de melhor em campo, seleção da semana e melhor do mês. Por isso que eu falo para vocês que aqui que a gente vê no geral não aparece certo. Inclusive tem ali melhor do ano, a gente nunca foi campeão, a gente nunca ganhou uma bola de ouro. Depois no Villain Segundo ainda, segunda temporada, a gente jogou só dois jogos e a gente vazou, que a gente pediu transferência. e chegamos no Leeds United. No Leeds ele marcou 38 gols, tá? E depois a gente partiu para o Liverpool. No Liverpool jogou 27 jogos, teve o problema da lesão séria e marcou 22 gols. E vamos para o Atlético de Madrid, onde ele marcou 50 gols, foi a melhor fase da carreira dele com certeza, campeão da Champions, destruiu lá, ficou em segundo lugar na Premier League, foi um monstro. No Atlético de Madrid a gente vai para o Chelsea, ele marca aí 35 gols em 52 jogos, foi bem também, e aí vamos para o City, que ele marca 35 gols em 62 jogos. Essa foi a carreira de Van Rudinho, queria agradecer todo mundo que acompanhou, foi muito da hora fazer, mas por conta dos problemas do FIFA aí, mano, é muito bug, é muito bug que tem. É o FIFA mais bugado que eu já joguei, eu falo isso para vocês. Eu tive diversos problemas com essa série e foi me enjoando. Então resolvi acabar agora, fechamos aí com a final da Champions, infelizmente não conseguimos conquistar o título, mas faz parte, não dá para ganhar tudo sempre. Tamo junto família, valeu por mais essa série e fiquem tranquilos que teremos outras. É nóis!